A temporada 2 do Fortnite esconde uma arma secreta que eu tenho certeza que você não sabia E pra encontrar ela eu vou precisar dropar do ônibus de batalha e cair na granja gaiata Porque lá é a maneira mais fácil que tem da gente encontrar O único ponto negativo é que mesmo com um bioma novo tem muito player que cai aqui E caiu um cara na minha frente, com certeza ele deve ter pego uma arma Eu vou precisar correr pra bem longe então e tentar encontrar algum loot nessa casinha Olha só, eu acho que ninguém caiu aqui, mano Já encontrei escudo, um baú, mas só veio arma pra longe Eu tô complicado caso alguém tente chegar pra perto de mim agora Eu encontrei uma shotgun aqui na frente, então pelo menos eu tô um pouco mais seguro Eu vou tentar pegar esse baú aqui também, ó Boa, veio mais uma arma pra perto Agora sim dá pra eu tentar pegar essa nova arma tranquilamente Eu vou precisar chegar então até esse NPC que fica aqui Mas parece que tem um pessoal logo aqui, mano Tem um outro cara aqui do lado e beleza Esse pelo menos já foi E o outro cara então, mano, ele tá vindo muito pra perto de mim Deixa eu carregar minhas armas E beleza, o cara tá logo aqui Já vai de berço também Eu só vou precisar eliminar esse NPC aqui então E olha só que legal Ela dropou a Espingarda Trovão pra nós Se você não sabe, essa Espingarda Trovão foi muito popular na temporada 1 do capítulo 4 E atualmente é a Espingarda mais próxima que a gente tem de uma Pump Que todo mundo sente saudade Deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal Se você quer a Pump de volta no jogo Todo mundo sabe que ela foi removida da meta dessa temporada Porém o Fortnite deixou esse easter egg aqui e não te contou E em toda partida você pode pegar essa Espingarda junto desse NPC E agora não tem jeito, né? Eu sei que ainda tem players por aqui E eu vou precisar de todas as formas tentar ganhar essa partida Obviamente que eu tenho que tá usando essa Espingarda aqui, né? O meu primeiro passo de todos vai ser pegar essa bandeira E eu vou ficar de olho em qualquer pessoa que vem aqui por perto E é bom que pelo menos a bandeira já vai revelar todo mundo pra mim E se tiver alguém aqui eu vou saber Eu tô vendo um cara logo ali, mano Ele tomou um dano de 130 Já vai pensar duas vezes antes de ruxar E agora esse cara, ele se escondeu dentro da moita e tomou, mano Essa Espingarda, ela é muito forte, né? Os jogadores não conseguem nem reagir contra ela E além de tudo eu ainda tenho uma arma exclusiva no jogo Porque só eu vou ter na partida inteira Eu encontrei um item aqui que é muito bom É basicamente a Katana E atualmente ele é um dos melhores de mobilidade aqui pela partida Então eu vou levar ela comigo Porque além de ruxar pra cima do pessoal Eu ainda consigo desviar ou até fugir dos outros Eu tive uma ideia ainda melhor Porque a raridade dessa Shotgun que o NPC entrega pra gente É cinza Então obviamente não é das melhores armas que a gente pode encontrar Eu vou tentar passar na máquina de upgrades que tem aqui na Granja Gaiata E vamos ver Não dá pra eu aprimorar ela Que droga, né? Porque a minha esperança era tentar aumentar a raridade E deixar ela ainda mais OP Mas não vai ser dessa vez, né? Eu vou ter que jogar com ela cinzinha mesmo É o que resta Tem algum cara correndo muito Só que tem um outro que parece que tá indo atrás dele Mano, eu vou ficar escondido pra ver essa treta Ou será que isso aqui é um NPC, né? Na verdade é um NPC que ele contratou pra fazer companhia O cara aparentemente parou dentro daquela casa Mano, ele tá fazendo alguma coisa por lá E o NPC me viu Ferrou Estragou todo o meu disfarce, né? Eu tava sorrateiro tentando surpreender o cara E esse cara tá me causando muito dano, mano Eu vou ter que correr daqui urgente pra recuperar minha vida E tudo isso por causa desse NPC, né? Ele estragou completamente o meu jogo Ó, o cara parou ali no fundo, mano Por um centímetro eu não acertei esse tiro de barret nele, né? Por muito pouco Eu vou rushar, mano Eu não vou desistir nunca Só que o cara me viu Calma lá Ele me causou um belo de um dano, inclusive Mas eu consegui acertar uma barretada Boa Agora os dois estão na desvantagem, mano É só eu rushar pra cima dele Só que ele também tinha uma espada pra fugir, né? Por essa eu não esperava, confesso E agora eu tô no topo da mega cidade Só que eu não encontro player nenhum E que que é isso, mano? Eu não encontrei o cara, mas ele me encontrou, né? Tomei uma barretada muito longe Tomei até um susto agora Eu nem entendi o que rolou Eu voltei aqui na granja gaiata E já peguei a nova shotgun E agora já era, mano Eu só não posso ficar moscando pra tomar tiro de barret, né? Fora isso, é só a gente seguir com a partida Tem um cara bem aqui na minha frente Ele já me viu Ele acha que eu tô espiando ele, mano Eu vou deixar ele chegar perto pra eu usar a shotgun Ó, o cara chegou aqui Eu errei a pampada, mas já era, mano Tem até um outro cara que tá ali de cima do prédio E ele vai chegar pra perto da gente, né? Vamos deixar ele se aproximar E agora já era, mano Ele ainda deu um belo de um dano aqui na gente E tomou pampada, velho E dá muito dano esse tiro Tem um cara passando aqui do lado, ó Só que eu acho que ele vai usar esse carro de drift dele Pra dar o fora daqui, né? Esse cara, ele tá mirando na gente com uma bite Mano, eu já tirei bastante shield Quase que a granada dele pegou E ele não vai parar de mirar com esse sniper, não, né? Eu que não vou botar a cara ali Mano, ele tá tentando fugir de novo aqui com o carro Eu vou precisar explodir o carro desse cara, né? Tchau, tchau, mano Explodiu Ele até tomou um dano pra explosão, né? Ele tá correndo no aberto Agora já era pra ele, velho Usou a pior tática, né? Devia ter enfrentado Que pelo menos ele tinha chance de ganhar E ainda dropou uma coroa pra gente Agora já era, mano Essa aqui precisa ser nossa Tem um cara ali em cima da árvore Atirando de barrit em mim, mano Aí é pedir pra ser eliminado, né? O que ele não esperava é que eu também tô de barrit E no cara parado Pode ter certeza que o Inkazão não erra E se você também não quer errar tiros no seu Fortnite Corre na sua loja de itens e apoia o código Inkaz E clica em aceitar, mano Muito obrigado a todo mundo que apoia Eu vou pegar até essa espada do cara aqui E já era, mano Vai ser minha locomoção total É só combinar a espada com o poder de abrir o glider Que já era, né? A gente consegue ir pra qualquer lugar do mapa Ó um cara ali, mano Ele com certeza vai tentar pegar o cartão do chefe mítico E agora ferrou, né? Porque o cara ali do outro prédio começou a atirar em mim E agora ele ainda tá vindo atrás Usando ali a tirolesa, mano Ferrou demais, véi O cara tá aqui na minha frente, rapaziada Ele tá aqui, tomou pampada E já era, mano Não adianta perseguir o Inkazão, não É que o seu fim vai ser trágico E tem um outro cara ali, então Na parte de cima, mano Vamos causar um dano nele O outro cara ali também tá tentando, né? Mas já era Ele pegou o trilho e fugiu Ó o cara lá no fundo, mano Ele vai tomar um tiro logo, logo Ele tá escapando por muito pouco Ó o cara paradão ali no topo do heliporto Mano, ele vai parar pra atirar de bait E vai tomar, véi Pelo menos o tiro que eu tomei na outra partida Eu já me vinguei, né? Foi muito perfeito A tempestade mudou de direção Então eu vou me esconder agora nessa montanha, mano E eu vi que tem um outro cara Que tá logo ali E tomou a barretada também, véi Ninguém pode ir contra o Inkazão E que droga Eu acabei tomando do mesmo jeito, né? É o famoso karma esse aqui Comenta aí embaixo mais algum segredo ou desafio Pra eu fazer dentro do jogo E verifica se deixou o like e tá inscrito Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E eu fui!